O governo de São Paulo pretende acelerar a vacinação para evitar a transmissão de novas cepas do coronavírus. Maicon Mendes. O primeiro caso da variante indiana delta na cidade de São Paulo acendeu um sinal de alerta no governo do estado e também na prefeitura. A princípio porque a variante do vírus afetou pessoas que não estiveram no exterior. Ao lado do prefeito da cidade, o governador João Doria tentou acalmar a população sobre uma possível transmissão comunitária do vírus. Então nós estamos muito tranquilos do ponto de vista do controle, seja dessa variante, seja de outras variantes que já surgiram ao longo da pandemia. A recomendação do centro de contingência é acelerar o processo de vacinação. Quanto mais pessoas vacinadas, menor o risco de contaminação, inclusive com as variantes, seja qual for a variante. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, classificou a cepa delta como preocupante e perigosa. Para evitar um surto, o governo do estado e a prefeitura pretendem encurtar os prazos da primeira e segunda doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer. A Coronavac, que tem um intervalo de 30 dias para aplicação da segunda dose, também estará sob análise do Comitê de Contingência de Saúde do estado. A mulher, o filho e o enteado do homem infectado estão sendo monitorados pela prefeitura e também pelo governo do estado. Os exames devem ficar prontos nos próximos dias. A cepa identificada aqui em São Paulo tem se tornado dominante em todo o território mundial. Por isso, João Dória voltou a defender a aceleração da vacinação no estado. A melhor forma de evitarmos variantes é vacinar, vacinar e vacinar. A imunização da população em São Paulo evita, limita e coloca esta população numa condição de proteção, inclusive, às variantes, ainda que os estudos não estejam concluídos sobre essa variante delta. O que se sabe sobre a variante delta na cidade de São Paulo? O primeiro caso foi confirmado na cidade no dia 5 de julho. A cepa chegou ao Brasil em maio, quando seis tripulantes de um navio da Malásia testaram positivo. O navio ficou ancorado na costa de São Luís, no Maranhão. Para reforçar a imunização, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou o início da vacinação da Butanvac em voluntários. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, garantiu que, por enquanto, não há risco de novas contaminações. Não nos causa, no presente momento, nenhuma preocupação maior com relação a esse caso. E queria deixar mais uma vez claro, não se pode falar, não existe no momento nenhuma situação de contaminação comunitária. No próximo domingo, dia 11 de julho, o governador João Doria deve anunciar mais uma vez a antecipação da vacinação no Estado. Essa notícia de se antecipar a vacinação, acelerar a vacinação, é muito importante, principalmente relacionada à questão da variante delta, por causa de uma notícia que vem, outra notícia que vem dos Estados Unidos. Lá se verificou que houve um aumento no número de casos de covid-19 nos últimos dias, principalmente em condados, ou seja, cidades, regiões, onde apenas 40% ou menos de 40% da população se vacinou. E lá nos Estados Unidos também, justamente a variante delta é que se tornou predominante. É muito importante observar que esses novos casos de covid nos Estados Unidos, eles são majoritariamente entre pessoas que não se vacinaram, 99% das pessoas que se contaminaram lá, dos novos casos, são de pessoas que não se vacinaram. Isso mostra a importância de se vacinar, a importância de quem ainda não tomou a segunda dose e já pode fazê-lo, seguir, ir até o posto e completar a imunização.